Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Jabuti! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ô Vampirinha, você tem certeza que é essa rua aqui que a gente vai ter uma nova babá hoje? Você tem certeza que a nossa mamãe falou que é aqui? Ah, eu não sei não, Vampirinha Já tá de noite, tá bem tarde e escuro E eu acho que não é essa rua aqui não, Vampirinha Ai, mas se você acha que é, vamos ver se a gente encontra, né? Como ela falou que era a casa da babá Ah, era uma casa meio roxa Ah, não tem casa roxa nenhuma aqui não, Vampirinha Vamos embora, olha Tem uma fonte ali, a gente pode brincar lá na fonte É, boa ideia, boa ideia Vamos brincar aqui na fonte, olha Vamos pegar e vamos mergulhar Aqui, ó, Vampirinha Eu vou primeiro e você vai depois, ó 1, 2, 3 e... Uuuuuh Nossa, caramba Pera, tô subindo, tô subindo Ai, calma, calma aí Nossa, olha onde eu tô Vem, Vampirinha, vem Caramba, calma, calma Ai, tô caindo, tô caindo Pera, pera, eu não posso cair, eu não posso cair Calma, tô aqui, Vampirinha Cadê você? Ah, você não consegue subir, né? Isso aí, eu consigo subir Ai, 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 tô caindo Nossa, cai, caramba Eu até machuquei o pé Ai, caramba E você, Vampirinha Você só ficou aqui embaixo Na piscininha, né? Ai, ai, nossa Caramba, pera Vamos subir de novo Vamos subir de novo, olha Vamos subir de novo Ai, caramba Eu não tô mais conseguindo subir Pera, vai Sobe aqui Agora sobe aqui Vai, vai, vai E agora Eu vou dar O mergulho Mega Blaster E o uuuuuh Vem com o seu radical, Vampirinha Nossa, ainda bem Que a gente não achou essa casa Dessa babá Então a gente nem precisa de babá Né, Vampirinha E... Olha, Vampirinha O que tem aqui? A praia Será que a gente pode ir pra praia? Ai, não sei, né? Acho que a nossa mamãe vai brigar com a gente Na verdade Nossa mamãe vai brigar com a gente De todo jeito Porque a gente nem foi pra casa Dessa babá Então, deixa quieto Vamos brincar na praia Uuuuuh Lá vou eu Vou dar um mergulho Vou dar um mergulho E... Uuuuuh Nossa, caramba Que mergulho que eu dei Vem, Vampirinha Dá um mergulho também Vampirinha Nossa, essa água tá ficando gelada Vampirinha Ai, eu vou sair Eu quero sair A água tá ficando muito gelada Sai daí, Vampirinha A água tá ficando muito gelada também Senão você vai ficar gripada E aí a nossa mamãe vai brigar muito com a gente Ai, Vampirinha Eu acho que é melhor a gente procurar Essa casa dessa babá logo Senão a gente vai acabar Escutando a nossa mamãe E aí ela vai ficar muito brava Não é mesmo? É Então vamos lá Vamos procurar a casa dessa babá Ela diz que é uma casa roxa É tipo uma casa Uma mansão Um prédio É tipo uma mansão Tá bom Vamos procurar então É tipo a mansão do quê? A mansão do Drácula? Ah, 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 ah Não, não, não Mas a mansão do Drácula É uma casa Cheia de coisas Horripilantes E assustadoras Não, não, não Se for a mansão do Drácula Eu não vou não Não, não, não Deixa quieto Eu não quero ir mais não Mansão do Drácula Nada Mas o quê? Não é a mansão do Drácula? Ah, então tá bom Se não é a mansão do Drácula Então tudo bem Vamos lá Vamos procurar Olha Você disse que é nessa rua Não é mesmo? Tá bom Vamos procurar nessa rua Olha Ah, tá Essa casa aqui É uma casa verde Essa casa aqui É uma casa de tijolo Essa casa aqui É uma casa azul e vermelha Pera Eu acho que eu conheço Quem mora aqui Aqui não é a casa da família Homem-Aranha Caramba E a porta tá aberta Vamos dar uma olhada Deixa eu ver Deixa eu ver Homem-Aranha Você tá aqui Ah, acho que ele não tá aqui não Ele só esqueceu a porta aberta Deixa eu fechar a porta pra ele Ele não deve tá aí não Não é mesmo, vampirinha? Hum, olha Ah, essa casa aqui também Acho que não é, né? Não é uma casa roxa Essa casa aqui Ah, é roxa? Ah, não É meio vermelha, né? Não tem nada a ver com roxa não Nossa Olha o tamanho dessa casa Será que é essa? Hum, acho que não Essa será? Ah, também não Eu acho que é essa daqui Vampirinha Olha o tamanho dessa casa Casa da babá vampira É aqui, vampirinha É aqui que a nossa babá mora Isso aí é a casa E é uma mansão Olha o tamanho dessa mansão É muito grande mesmo Tá, vem vampirinha Vamos lá A gente precisa entrar lá E chamar a nossa babá vampira Tá, vamos lá Vamos bater aqui na porta Toque, toque, toque Oi, tem alguém aí? Tem alguém aí? Babá vampira Sou eu, o Rafael e a vampirinha Você vai cuidar da gente hoje É, o que? Você já tá Você escutou alguém? Eu escutei um barulho meio estranho Mas eu não sei se era alguém falando comigo Deixa eu ver se tem alguém aqui na janela Ahn Tem um urso aqui Que isso, vampirinha Vem aqui, vem aqui, vem Olha O que? Você tá com medo? Não, não precisa ficar com medo não Olha Tem um urso ali Só que é tipo um tapete Ai, ai, viu? Só isso aqui já me deu medo Tá, deixa eu ver Deixa eu ver o que tem mais aqui na casa dessa babá vampira Ahn É uma casona, né? Uma casona meio estranha Acho que não tem problema não Vamos entrar, vampirinha A porta tá aberta mesmo Babá vampira Você tá aqui Sou eu, o Rafael e a vampirinha Vem, vampirinha Vem aqui Ai, a vampirinha tá com medo Pode vir, vampirinha O que? Não precisa Fecha a porta aí não Deixa, deixa aberto Deixa aberto Isso, deixa ser aberto Qualquer... Melhor não É melhor de deixar fechada Vai que o bandido entra aí Tá bom Vamos procurar a babá vampira Babá vampira Cadê você? Sou eu, o Rafael Babá vampira Olha, tem uma lareira aqui, ó Quando a gente tava lá na água A gente tava com frio Para de pular aí, vampirinha Para de pular nesse urso aí Sai daí, sai daí Ela vai brigar com a gente Se eu ver você pulando nesse urso Deixa eu ver se é bom pular nesse urso Uh, caramba Ele é bem fofinho e confortável Nossa, adorei Ai, não, não, deixa quieto Ela vai brigar com a gente Ai, ai Tá bom Olha, vamos ver Hum, tem uma fogueira aqui Uma lareira Não é mesmo, vampirinha? Caramba E ela esquenta bastante Olha que lareira boa Hum, gostei, gostei Ai, ai, tá bom Hum Vamos pra cá Vamos pra cá, vampirinha Olha, deixa eu ver o que tem aqui Uma cozinha Nossa, tem uma cozinha aqui, vampirinha Olha Caramba E olha o que eu tô vendo Tem hambúrguer Tem torta Caramba E o que é isso aqui Vampirinha Vem aqui Vê se você sabe o que é isso aqui Se é de comer Hum, deixa eu ver Nossa É horrível Eu acho que isso é brócolis Não, não gostei Não gostei Ai, que coisa ruim Vou comer esse pedaço de torta aqui Será que a gente pode comer isso aqui? Hum, não sei, né? Na verdade Até agora a gente não achou a nossa babá Ai, caramba A gente nem sabe se pode comer isso aqui Mas que não pode E ela briga com a gente Ai, caramba Tem hambúrguer aqui Hum É melhor a gente não comer nada disso aqui não Procurar ela Tá Deixa eu ver Deixa eu ver Olha aqui a mesa de jantar Olha, tem outra porta aqui, vampirinha Aqui é os fundos da casa Caramba Que legal E tem piscina, vampirinha Dá pra gente brincar muito aqui Olha, tem piscina Ah, então Eu adoro piscina Eu adoro água Então Eu vou pular aí Um Dois E Três Nossa Nossa Eu adoro piscina e água Você não quer entrar não, vampirinha Ai, você tá com frio, né? Ai, ai Depois tem lareira É só a gente ficar na lareira Vamos, vamos pular, vampirinha Vou te empurrar lá dentro E vai pra lá Ha, ha Olha A vampirinha foi pra cá também Vai, cuidado, vampirinha Vai lá pra cima Vai lá pra cima Isso Vai lá pra cima Cuidado Senão você se afoga, hein? Ha, ha Ai, ai É melhor a gente sair Nossa, a gente tá na parte funda, vampirinha É melhor a gente sair Porque vai que a babá vampira aparece aqui E ela vai brincar com a gente Ai, ai Eu acho que essa babá vampira nem tá em casa, pessoal Porque, olha Até agora eu não achei ela Ai, caramba Eu acho que a gente vai ter que continuar procurando ela lá dentro de casa Não é mesmo, vampirinha? É, vai ser o único jeito Tá, vamos lá Vamos lá Vem, vampirinha Vem pra cá Vamos procurar ela Deixa eu fechar aqui Beleza Vamos ver se a gente encontra ela aqui Hum Olha Tem uma escadaria aqui Olha, vampirinha O que será que tem debaixo dessa escadaria? Será que tem alguma coisa aí? Ai, não sei, né? Vamos dar uma olhada? Vamos Deixa eu ver Deixa eu ver Mais uma escadaria E o que que é isso? Uma escadaria Que leva a outra escadaria? Ai, ai Viu? Essas casas de hoje em dia, hein? Na minha época Quando eu era criança Não era assim Se bem que eu ainda sou criança E o que que eu tô vendo ali? É um urso Olha um outro urso, hein? Olha A babá tá ali A babá vampira Oi, babá vampira Mas por que que você tá assim? Parece que você tá suja de sangue Será que Ô, babá vampira É você mesmo que vai cuidar da gente? Ai, você Você ficou feliz em ter visto a gente? Nossa, que legal Ai, caramba O que que foi? Por que você fez isso comigo? Ai, caramba Por que você tá fazendo isso comigo? Ai, para com isso, babá vampira Ai, ai Não Ela quer bater na gente? Ai, caramba Pera, babá vampira Ai, ai Caramba Corre, corre, vampirinha Ela parece que Hã? O que? Ela é a babá vampira do mal? Não Não acredito Ai, sai babá vampira Sai Ai, caramba Ela é a babá vampira do mal Não, não Pera, babá vampira Olha, a gente é do bem Ai, caramba Ai, não, não, não Ai, caramba Socorro, socorro Alguém me ajuda Ai, caramba E agora o que a gente faz Cadê ela? Ela se escondeu Ai, ela tá ali ainda Ai, pera, babá vampira Pera, pera Fica calma Vamos conversar Babá vampira Ai, caramba Pra onde ela foi? Ela tá aqui Ai, calma Ai, não Corre, corre Vamos embora Vampirinha Vamos embora Vamos fugir dessa casa Ela é louca Socorro Socorro